Iiii, morri galera disso! O que você fala é o Lobo? Aqui é a Pamis Do Casal na Mente, eu queria começar gravando e enfrentando o Ogrão Achando que ia sobreviver Antes de ir pra neve, mas não deu bom por enquanto Eita Mas será que tem uma chance de enfrentar esse Ogrão? Tem pô, tô viva ainda Tá vindo? Vou fazer umas poção e vou aí tancar o Ogrão Ah, e fazer poção ainda? E vacilar assim né Lobo Da nossa série de Cube World Episódio número 5 E o Ogro é Vermelho Nunca matamos um Ogro nessa série Adeus, morri já Não tem problema, te vinguei É, dei uma porrada nele de vingança Só uma porradinha só Você tem galinha Lobo? Não tenho galinha, porque tu achou mais um pet food de galinha? Não, eu só achei as galinhas mesmo Ah não, não tenho barra de cereal Eu achei que você certinha, mas não Ai 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 Põe o Ogrão vindo Ah, lamento né? Rolei Vem Uou, 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 pommes Eu tô tentando defender e atacar, mas é muito difícil Achou um frogman aqui, hein Frogman? Vou levar ele aí pro Ogrão brincar com ele Ah, você acha que é família? Tá achando que é família? Olha o que eu tô trazendo pra você É um inimigo? Duas partes da família aqui ó Tem um guaxinim Ah, um esquilo Um esquilo né? Você quer? Quero, quero, distrai o ogro Distrai o ogro Vem aí, não vem atrás de mim Olha aqui ó, ele vai vir atrás de mim Mas o que o ogro tá atrás de mim? Mas ele vai desisti-lo Ai, tem dois É, agora tem dois Tá bom agora Aê Aê Nossa, a teta tá grande Desgraça, eu não consigo pegar o item rápido o suficiente Aê, ele desviou Não desviou Aê, olha lá Olha o frogman Ah, morri, desgraça Melhor Tá bom, olha o lobão aqui na neve Eu tô levando aí pra ti ó Tá trazendo esquilo? Tô Então traga esquilo Tu não tá trazendo esquilo, tá indo pro lado errado Eu tô indo pra ti Não tá? Tu tá fugindo de mim Ai, eu tô fugindo de ti Olha pro mapa, pommes Isso aí Tô indo do lado Vem cá esquilo Não vai Ele tá fixado em mim Agora continue correndo que ele vai desistir Ele tá fixado em mim Continue correndo que ele vai desistir Esquilo, olha tem um bolinho Esquilo Bolinho que você adora Não sei porque Bolo, 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 bolo Bolo Eu ia gostar de uma noz né Mas bolo É É o bolo de nozes quem sabe Ele tá comendo, tá comendo com a barriga Blueing Ó, barrigada Põe Mais uma Põe Mais uma Peguei, peguei Nossa, pensei que matou um esquilo Só que deu tempo, deu tempo Pommes tem um esquilo level 6 Ai, filho da mãe É, pommes Deu de brincar com o ogro, né? Eu tava brincando com uma outra animação Não dá início Agora a pergunta que eu quero te fazer é Você quer brincar na neve? Eu acho que sim, né? Então vamos Eu acho que sim A neve tá aqui próxima, né? O boneco quer fazer? O boneco não Não precisa Não? Tá bom É, só brincar na neve Isso tá bom E eu tenho agora um esquilo, pô O esquilo é muito bom Ele é muito tanque, né? Esquilo é Ele dá muito, muito soco Tchuf, 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 tchuf Eu não gosto de uma briga Ele gosta Dá um soco E como falamos no episódio anterior, pô Mas vamos só seguindo pra norte É claro que agora a gente precisa ir pra cidade, né? Pra ver qual a lâmpada que tem lá, qual o pet food que tem lá Vamos indo Depois a gente continua Pra onde que é a cidade? É pra lá Vai indo, vai em direção a norte Depois a gente dá uma viradinha pra lá É, mas vamos na diagonal pra cidade Pra não perder muitos... Muitos caminhos E vamos matar tudo que a gente vê pela frente Pra ver que level que a gente chega Ah, uma florzinha branca Tem... Ah, uma flor branca é ótimo, Pâmis Porque tu descongela ela e vira uma vermelha E tem chances até de virar duas vermelhas Sim Ou seja, ela vale... As flores bancas valem mais do que uma galinha Matei... Ah, peguei um item pra ti Qual? Não sei se é bom, mas... Não parece ser bom, mas... Eu tô brigando com as galinhas Caramba Tô brigando com as galinhas Tô brigando com as galinhas Matei Matou galinha Acho que é meio ruim, mas... tudo bem É... Ruggie, eu sou... Eu sou Wario Ai, ai... Confundi Deixa eu ver se eu tenho algum item pra você que eu peguei aqui ultimamente Ah... Eu tenho um na minha bota... Minha bota aqui agora é ruim Isso aqui é ruim... É Ruggie... Meiji... Meiji... Não tem nada... A gente não pegou mais nada aqui Meiji... É, não peguei mais nada não Diferente... Nossa, o Gno aqui é... Pesadão, hein... Vermelho, desgraça Olha, tem uma bota show de bola aqui agora Ah, posso usar essa bota Eu peguei ela, mas era forte demais pra mim Agora eu posso Ah, agora sim Sim Então bora, continuamos O que que tu viu ali? Um... Um gnome Ah, nossa, é vermelhão Ele me viu também Sim... E é mago ainda por cima Ele não me viu, eu passei desgraves Ui, 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 ui... É mago, Pommes Ai, o boizão É mago? Ih, vai dar um raio laser Não, não é o bruxo Acho que esse não tem laser É, mas eles são fortes Sim, é vermelho Opa, meus pinguim Quanto tempo que eu não vejo pinguim Nossa, fazia tempo, hein Olá, pinguim Os pinguim dá pra pegar? Acho que não, né? Dá, com um water ice Ahn... Um picolé de gelo Esse a gente nunca pegou, hein? Não, né? Water ice? Nunca pegamos? Não Eu tô montado aqui agora no... Ike Ted Tô montado no Ike Ted Poxa Oh, tem um bicho me atacando aqui Isso tá com o Ted Beijo Ah, nossa, tem um lobo Tem tudo me atacando Só vou fugir Nossa, uma Alcatéia me atacou agora Só vou fugir aqui Olá, de novo Despistei os lobos que queriam comer meu porquinho Não Eles queriam comer meu bacon É... O nome provisório dele, cê lembra? Não me coma Na live eu botei o nome dele de não me coma Enquanto não tinha o nome de inscrito Chamando não me coma Era o pedido do pobre porquinho E não foi comida E eu tava com... Viu? Hoje em dia eu monto ele Ela é uma montaria É, pois é Opa, mas será que a gente consegue chegar na cidade antes de anoitecer? Eu creio que sim Não tá tão longe não Porque desde não enxerga nada, né? Porque... Essa lanterna aqui É, a lanterna é muito... A lanterna tá ligada? Não Agora tá Nossa A diferença A diferença A diferença eu fico até... Nossa, fiquei até cega agora Tanta qualidade É, é... Estrolando aqui Estrolando Alguém aí lembra da palavra estrolando da Pamis? É, porque tava muito claro Eu falei, ó, tá estrolando tudo Pois é, lá no deserto, na pirâmide Alguém... Alguém aí que tá assistindo lembra disso? Já ouviu esse episódio? Um momento histórico Que fala estrolando Uma nova palavra que eu acabei de adicionar no cenário Caraca É incrível É, e eu digo mais, Pamis, eu digo mais Olha só Se alguém Se alguém Me falar a temporada, o episódio e o minuto que tu fala estrolando Nesse vídeo Paguei um prêmio Vai ser o meu esquilo de batalha Boa aí, ó Esse é o novo desafio, hein? É o novo desafio Se você quer ser meu esquilo de batalha Que é o que eu peguei nesse último episódio aqui, ó Pesquise e ache Isso, é Quem... A primeira pessoa que eu ver que fale o episódio A temporada, o episódio e o minuto que a Pamis fala estrolando Fala sobre a estrolação? Nem a gente sabe direito qual é Não, eu não sei, não sei Fala sobre a estrolagem Você vai ser o meu esquilo de guerra ali Vai sim É isso aí Daí seu nome vai ser no esquilo de guerra pra toda a eternidade A gente também quer saber que momento foi isso É, eu nem lembro mais Foi na primeira ou na segunda Bom, ajudou, hein? Só tem três Opa, ajudou, hein? Tem três, então nessa não foi, hein? Isso, já ajudou, já ajudei Já tô ajudando Nessa aqui tem que ir de quatro episódios É, é Estrolando Chama 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 o que? Chama o que? Chama o que? Chamei, chamei Você vai entender agora Ah, mas o cara é vermelho Por que chamou ele? Porque tem gente aqui embaixo, você não tá ligado agora Tem? Tem, tem amiguinhos aqui embaixo Nossa, Pamis estrategista Ele tá matando todo mundo, Pamis Morri Ih, caramba E eu achando que? Pensou que a estratégia ia arrasar Pensei errado Chamei até meu esquilo de batalha pra me defender Nem de chance deu Nossa, chutei ele e deu o que? Nada, né? A gente traz ele aí, traz ele aí Vamos tentar batalhar contra esse chefão aí Venha, chefão aí Aqui, venha pra mim Pum, caiu, 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 caiu Aê Crédito, castiga Venha, venha, venha Agora Ai, ai Não deu Aê, deu esquilo Uh, tomei Nossa, tomou legal E só morro Meu esquilo de batalha dá uns danos nele, mas morre rapidíssimo Faleci Faleceu também? Faleci, acabou Ah, então a vida dele recuperou Acabou, acabou, acabou Continuamos para a cidade Foi mal, foi engano Foi engano Foi engano, não queria treta Olha ele ali, ó Opa, foi mal Opa, valeu Ih, Pamis, será que nessa cidade a gente vai conseguir? Achar a nossa Uma luminária melhor Podia ser até uma verdinha Não precisa nem ser lendária Ah é, não precisa ser lendária não Não tá exigindo muito Uma roxa ia ser show Mas a verdinha já tá bom Acho que tá de bom tamanho, né Porque essa aqui, ó Impressionante Essa daqui Parece um ledzinho Poxa, não tem um guinobol aí, mas Movido a bala sete bela isso aí Pô, não tem mais amigável aqui, não Não tem, né Ai, tem um te seguindo aí, nem sabia É, eu tô vendo, tô medendo o pé Meu Deus O cara não perdoa Ih, agora vai ficar bom, hein, lobo Ele tá guardando remorso no coração Vai ficar melhor, hein Aí, ó Ah, legal Melhorou, hein Que bom O corredor da neve tá correndo atrás de mim Ah, deu melhorada, hein Achei que deu Ele tá anoitecendo ainda pra ajudar Ah, pra ficar bom, né Tem mais um esquilo aqui, ó Que eu vou levar pra você também Eu tenho um esquilo me seguindo também Mas é o meu esquilo de batalha Não, mas é o outro que quer te pegar, no caso Opa Aqui, ó Todos sigam o lobo Novamente Pronto, desistiram, desistiram de mim Desistiram? Cê acha mesmo? Agora tão te seguindo Cê acha mesmo que vão parar? Falou-se Tão te seguindo Agora não, agora a prova é seu Não é mais meu Quer tentar matar ou... Não, não, tá os dois seguindo Bora, bora, bora Tô chegando perto, hein É, tamo quase na cidade Nossa, esse corredor da neve corre mesmo, hein Ele corre mesmo, né Que bom, né Pra domar ele eu acho que é chocolate branco, se eu bem me lembro É Todos esses anos de Club World a gente decora alguns Todos esses anos a gente... Aí, pararam Aí, tá bom Nossa, olha um laser lá É, só vi um laser vindo lá Ai, amigo, amigo Atacando... É, poxa Ataca o boi O boizão... ah, não, não Não foi o boi da atacar, não Que chimaria, hein Ataca o boi Foge, foge, foge Ele matou os magos tudo Foge Deu ruim Deu ruim, desculpa o boizão, foi engano Aê, valeu Lá vem e ele dá um hadouk em mim Ó lá, ó Nossa, ele tá vindo mesmo, pames Tô vendo a morte já, hein Nossa, se ele te der um hadouk... Aê, errou Oh, boi Oba Oh, boi Ó lá as galinhas lá, boi Desiste de mim Desiste, boi Foi engano, viu É, boi Não fiz nada, não Aê Tomou, hein Tomei, tomei Aí a galinha aqui, ó Ô, boi Ô, boi Desiste de mim Quase, pames Ô, caramba Mas deu um hadouk ali Eu vi, foi muito quase Nossa, já tava vendo a morte já E eu tava vendo o boi Já vi o clarão ali já Na minha frente Ô, boi Boi Ele tá aqui, ele tá aqui Trouxão Foja, foja, foja do boi Fiquei preso na pedra Aê Ah, não, ele não me viu Ele não me viu Desistiu de mim ou tá vindo ainda? Desistiu, desistiu Tá nada Tá lá ainda Tá andando na minha direção, mas Tá aqui, ó Eu tô vendo o boi aqui, ó É, então era outro Ou é outro boi Ah, era outro, é Era outro nada Ele tá vindo atrás de mim, lobo É, mas desistiu Agora desistiu Ah, agora sim Eu vi ele cair no rio ali e desistiu Agora sim Nada Oi, popó 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 Pois é Então, se vocês sabem Eu crio galinha aqui, né, Pampos? É E daí a Daí a Minha sobrinha, bebê Ela olha pra galinha e chama de popó Né? Quando ela tá comendo frango Que ela chama de carne Eu olho pra ela e falo assim Não, não é carne É o popó Isso aqui, ó É o popó E ela fica me olhando assim É mesmo É porque ela assiste galinha pintadinha E fala toda feliz Ó o popó Então, né Então, porque não Daí ele fala assim Não, não, não Eu também não sei o que tu tá comendo Esse aí é o popó Ai, o lobo Traumatizando as crianças É, ué Aqui tem gente que não sabe que Que frango cozido é o popó Oi, Cole Tem, tem crianças que não sabem E nem querem saber Chegamos na cidade, Pampos Muito bom, hein Agora temos... Ali, já é ali pra saber o pet food Finalmente Tu entrou em uma loja, é? Não, tô aqui fora Não é loja, não Ali, achei o barzinho E aí, e aí? A bodega Achei a bodega Qual é? Ô, senhor da bodega Qual é o negócio? Wolf Sander É o nome do cara E aí, Wolf Opa, da família E ele é irmão, ó Da família Família Lobo E é meu primo Bora Olá, ele vende uma lanterna Branca Boa, hein? Uma lanterna bosta Uma lanterna da desgraça E vem de Bobogun também A gente já tem Só vantagem, hein? Ai ai Eu vou comprar o Glide em um barco Porque é barato E eu já tenho bastante dinheiro Eu vou comprar o resto de garrafa de vidro Que ser dotado A gente usa Por aí É isso Que que é essa fórmula aqui? Iron Boost Mas é Power 1 Ah, tem uns Identify aqui Eu vou Power 10 Comprar Nada de bom Comprar não Vou identificar Ah, eu também tenho uns Left Over Vamos ver Vamos ver os Left Over Que que ele Bora Vamos dar Que de Ali Olá, Identifier Identificador Ô, meu querido Que que é isso aqui que eu tenho? Que é essa parada aqui, ó Parada level 26 Que que é essa parada que eu tenho aqui, cara? Não, é uma parada muito louca É o que? Era Peitoral É de Ruggie É uma bota de Ruggie Até que é boa, mas Peitoral Peitoral Alguma coisa boa? De Ruggie Opa, ganhei um amuleto de ouro, Pams Nossa, hein E é Um pouquinho melhor do que eu tenho Então, ó, Pams, ó Vou te dar o que eu tenho Porque tu não tem amuleto ainda, né? Eu tenho, tenho um Tem amuleto? Tem Esse amuleto que eu tenho é mais um, então É Então é o básico, né? E Ruggie É É, mais um é o meu também É bosta É, o meu é tempo 2.8 E o teu? É, meu é zero Ah, mas o teu tem um pouquinho mais de chance de crítico, né? Eu deixei, deixei assim mesmo Deixei assim, nada ajudou Não vai ajudar grandes coisas, não O que que a gente fez nessa... A gente ganhou o Bobogana, muito bom É Identificou alguns itens que a gente tem É É, né Cidade meio ruim, né? Mas a cidade de gelo é bonita, né? É Cidade bonita Então, Bob, eu quero ir pra uma dungeon do gelo Então bora Vamos pra uma dungeon do gelo? Vou comprar um barquinho ali É, eu comprei um barco e uma gliding Não sei se eu tinha dinheiro, na verdade, pra comprar É, eu vendi minhas coisas aí Eu arrumei dinheiro pro barquinho Ah, verdade, esqueci de vender as coisas, vou vender tudo Agora tem um barquinho Não? Será que tem alguma armadura ou arma boa aqui pra eu comprar? Deixa eu primeiro vender tudo que eu tenho Eu não posso comprar o bote Pode? Não, porque eu não tenho dinheiro ainda Mesmo assim Pronto, agora eu tô rico Oh, nossa Hum... Hum... Rougie, Rougie... Aqui... Olha só, ele vende umas coisas legais, hein? Ele tá vendo uma ombreira show É É uma ombreira show É Mais 20 Comprei Tudo é baratinha, tudo cooper Eita, comprou Amuleto eu não posso comprar ainda Mais 14 Rougie, Ranger 7.6 não é melhor É, aqui eu só consegui comprar uma ombreira, mas já ajudou Comprei essa ombreira show, 9.3 Não é tão bonita quanto a minha anterior, mas... Ah, tá valendo, né? É, já é show Tem alguma coisa útil aí pra ti? Ah, eu comprei um aqui um pouquinho melhorzinho, uma luvinha Um pouquinho melhorzinho já é uma grande coisa É Então tá, então vamos amanhecer e ver qual o dungeon que tem aqui perto Qual o chefão, qual o boss que nos aguarda aqui Amanheça Ah, cadê a mulher que é amanhecedora aqui? Amanheça Ah, aqui eu não tô numa pousada, tô invadindo a casa das pessoas Amanhe Oba, é aquilo, você não sabe Desculpa pela invasão domiciliar aí Centro de aventurismo Se vocês não sabem Se vocês forem nesse INN Falar com a pessoa Além de amanhecer Spawna novas Ó, Pramos falou com o Denny E aí trocou Tá uma bosta também É, vai lá, fala de novo Aqui, este mesmo que eu quero, Pramos Porque a gente tem que ir pra norte, ó Então a gente já vai passar ali na dungeon Então, show É esse que é o bom Então é esse, vamos lá nessa dungeon Vamos descobrir o que tem ali Mas isso é claro que vai ficar no próximo episódio Oxa, Lobo Que novo dissono da vida de vocês Será que a gente vai chegar lá e só pra sofrer? Ou vai ser um chefão bom? É, vamos tentar passar bem Dessa vez a gente vai ter um monte de poção, hein? É, mas poção não é grande coisa também, né? Mas já é alguma coisa Sim Já ajuda um pouco Ah, Pamis, qual que é melhor? Essa habilidade que eu tenho aqui, ó Berserker Ou é melhor o Guardian? Você tá usando o escudo e... É, tô usando o escudo, né? É, você não tá usando os dois das duas mãos Troca, ué Dá pra trocar agora Eu acho que vou trocar Olha, ele... É melhor mesmo a sua vida Ela aumenta 25% É mesmo pra defesa o Guardian Eu vou trocar pro Guardian Pra você trocar essa classe Tá vendo aqui no X Se você aperta X Você sempre vai ter duas classes Você tem que ir no... No mestre do teu representante Aqui, ó Por exemplo, este é... Cadê o meu? Esse aqui é dos ninja Dos... É, o do guerreiro é no castelinho ali, ó Cadê o meu? Acho que eu vou trocar o meu pra... Trocar o teu? Mudar um pouquinho, é Muito bem, o seu fica aqui, eu acho Nesse... Não sei É... É... Não, é no campo aberto Tem os arco e flecha Tá O meu mestre é o mestre Arik Arik? Arik, me ensine a habilidade de ser guardião Ué, por que que não posso? Ué, eu tô aqui na classe... Ih, tem que pagar hein Não, eu sei que tem que pagar Mas é só um... Aí, próximo... Não tava perto o suficiente dele Aham Muito bem Aprendi Agora eu sou um guardiã Eu tenho mais 25% de vida Parabéns, hein? O meu escudo ele pode bloquear mais tempo E é isso, é isso Agora eu sou guardiã Show Sou oficialmente no defendedor Pô, cadê o meu? Ué, tem que estar aqui perto dos outros pommes Não sei, tô procurando aqui Uou, tem uma pessoa aqui da... Tá aqui o teu, aqui ó Tem uma clara aqui de missão Tinha uma clara aqui, ó É? Amiguinha Mas a gente já pegou a missão Que vai ser lá na frente Não tem problema Só pra revelar mesmo no mapa Achou? Vê achei, tô aqui nele Você pode vir aqui falar com o... Gegran Ô, Gegran, hein? Então tu vai mudar o teu? Vou mudar um pouquinho Eu sei que tem uma de Ranger Que tu não pode ser Porque senão o Crash serve É? Então é essa aí mesmo Digo, tu até pode ser Mas se tu usar a terceira habilidade Crash é tudo Eu vou trocar e vou ver como é que é Que eu não sei porque eu nunca fui, né? Você que sabe Cadê? É uma desgraça Não é falando com ele Você tem que apertar a X Bem pertinho dele Chega bem perto dele, aperta a X e troca Ah é... Não, tu não pode trocar Essa outra aí que dá ruim Tem que ser a primeira mesmo Essa aqui que dá ruim? É, eu tô obrigado a ser o Sniper Que bosta, hein? É bom Não tem problema É bom? Tudo bem então O que que é estrolagem Aí vai ser o esquilo de guerra Nesse episódio Estrolamento Qual o episódio Qual o número do episódio Qual o número do episódio Qual o número do episódio